Transformação Sessão 4 Perseguir e Abraçar Temporada de Fogo O fogo da presença de Deus está chegando à igreja para remover e reunir obstáculos para levantar uma geração de Josué. Devemos estar fortes e prontos para resistir às tempestades vindouras e encontraremos Deus no meio de algumas delas escondido no fogo, nas nuvens e fumaça. Na dedicação do templo os sacerdotes não puderam permanecer em pé e ministrar quando a glória da presença de Deus veio mas temos que aprender a permanecer e ministrar na tempestade da glória a tempestade do julgamento que está chegando à igreja onde Deus está traçando uma linha dizendo este sou eu e isso não é. A guerra espiritual aberta está chegando devemos ser capazes de resistir a ela quando tudo começar a desmoronar o povo de Deus será levantado quando chegar a hora da tempestade do julgamento sobre o mundo não devemos apenas ter a resposta mas devemos também ser a resposta ao sermos transformados estamos sendo transformados na imagem de Jesus na imagem que tínhamos antes da fundação do mundo de um grau de glória para o outro esse processo de mudança nos permite exibir a glória de Deus a presença manifesta de Deus tanto na terra como no céu nós não chamamos o céu para baixo mas nós derrubamos o céu para trazer o céu para a terra precisamos ter acesso ao céu Deus está abrindo o céu para que possamos nos envolver lá podemos optar por seguir e abraçar esse processo de mudança ou não somente assim podemos estar preparados e capazes de fazer tudo o que Deus nos chamou e nos destinou para fazer caso contrário, corremos o risco de estar despreparados e incapazes nós preferimos ficar como bebês e crianças para sempre? um dia teremos que prestar contas sobre o que fizemos sobre o chamado de Deus em nossa vida e sobre o nosso pergaminho de destino eu escolhi responder ao chamado dele e segui o meu destino e você? Muralhas de fogo e eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor declara o Senhor e dentro dela serei a sua glória Zacarias capítulo 2 versículo 5 para entrar na glória temos que atravessar a parede de fogo essa parede de fogo é a presença de Deus agora no meio é a sua pessoa Deus quer nos impedir de nos contentarmos apenas com experiências maravilhosas na sua presença mas ele deseja que possamos olhá-lo de frente face a face em um nível de relacionamento completamente diferente em Judas verso 24 diz agora aquele que é capaz de impedir você de tropeçar e fazer você ficar na presença da sua glória sem culpa com grande alegria ele nos impedirá de tropeçar a remoção de obstáculos é parte da nossa transformação para que possamos permanecer em sua glória e não sermos completamente destruídos por ela a região do deserto em Isaías 40 do verso 3 ao 5 diz uma voz clama no deserto preparem o caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus todos os vales serão levantados todos os montes e colinas serão aplanados os terrenos acidentados se tornarão planos as escarpas serão niveladas a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão pois é o Senhor quem fala o ambiente em que a transformação ocorre pode parecer um deserto Deus tem um propósito em nos levar para lá estejamos dispostos a recebê-lo e enfrentá-lo ao contrário dos filhos de Israel como vemos em Êxodo capítulo 14 verso 11 e 12 então eles disseram a Moisés Moisés é porque não havia sepulturas no Egito que você nos levou para morrer no deserto porque você agiu conosco dessa forma tirando-nos do Egito não é essa a palavra que lhe falamos no Egito dizendo deixe-nos em paz para que possamos servir aos egípcios pois seria melhor servirmos aos egípcios do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se eles tinham medo da incerteza da mudança preferindo a escravidão de sua vida anterior eles eram como bebês cristãos salvos do Egito mas que não estavam dispostos a serem transformados quantos disseram sim ao evangelho da salvação e não ao verdadeiro evangelho do reino e assim ficam surpresos com o custo de nos tornarmos discípulos de Jesus Vimos a salvação como um evento pontual enquanto a palavra grega, souso, tem como resultado o processo de transformação se queremos que nossa vida antiga nunca mais seja vista não podemos continuar olhando para trás em vez disso, focamos no que está por vir na mudança que Deus deseja o deserto é um lugar de separação em que podemos lidar com nossas almas e permitir que essa transformação ocorra é um lugar de chamado como Moisés foi chamado na sarça ardente é um lugar de prova e superação como Jesus foi testado e saiu vitorioso os precursores irão para o deserto para preparar o caminho para os outros pode ser inconveniente, desconfortável, difícil de suportar mas nesse lugar podemos aprender a lutar, vencer, ser obediente, confiar na provisão de Deus Nesse lugar podemos ser preparados para possuir a nossa herança Nesse lugar Deus pode nos entregar uma mensagem que transformará nossas vidas Ele pode endireitar os modos tortos de nosso comportamento Ele pode encher os vales, os lugares baixos da nossa falta de confiança nossas inadequações, inseguranças e fraquezas Ele pode diminuir as montanhas de orgulho, agendas e ambições pessoais autopromoção, autoconfiança e competitividade Ele pode endireitar nossos modos tortuosos e desiguais de pensar e compreender nossos segredos cuidadosamente ocultos e compromisso moral O terreno áspero de nossos defeitos de personalidade e caráter Ele pode deixar claro Ele trará mudanças em nossas atitudes, crenças e ações para nos alinhar com o reino para que a glória do Senhor possa ser revelada em nós E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho Os insensatos não tomarão A justiça é dada a nós, para que possamos escolhermos ser santos A estrada da santidade é construída em nossas almas, em nossos corações Nesse processo procuremos ser cruéis, honestos e abertos à luz Identificaremos por revelação os padrões de pecado Fraqueza, mágoas, mentalidade, questões de caráter, fruto comportamental Lidaremos com eles, possuindo-os, confessando, arrependendo-se, renunciando e perdoando Os bloqueios serão removidos da nossa consciência Da imaginação, da mente, emoções e vontade Em Apocalipse capítulo 3, do verso 18 e 19 Diz Eu aconselho você a comprar de mim ouro refinado pelo fogo Para que você fique rico E roupas brancas para que você se vista E que a vergonha da sua nudez não seja revelada E colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver Aqueles a quem amo, repreendo e disciplino Portanto, seja zeloso e se arrependa Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19 Diz Eu aconselho você a comprar de mim ouro refinado pelo fogo Para que você fique rico E roupas brancas para que você se vista E que a vergonha da sua nudez não seja revelada Colírios para ungir os olhos, para que você possa ver Aqueles a quem amo, repreendo e disciplino Portanto, seja zeloso e se arrependa Como compramos? Nós nos apresentamos para a transformação como sacrifícios vivos Entramos na presença de Deus através do caminho Ou do véu de Jesus através da cruz Ele fará o trabalho em nós Mas cuidado, estará em um nível mais profundo do que jamais experimentamos antes Se entendermos isso e estivermos dispostos a nos submetermos a Ele Então poderemos orar Pai, pela fé Eu escolho entrar em sua presença celestial Eu recebo a sua aceitação, amor, misericórdia e graça Eu estou na vitória da cruz Eu estou na vitória da cruz, perdoado, justificado e purificado Te agradeço por você me vestir com vestes brancas de justiça Eu sou a justiça de Deus em Cristo Pai, eu escolho te dar permissão total Para fazer o que for preciso para me mudar E me transformar na imagem de Jesus Eu te dou permissão total Para remover todos os obstáculos em mim Eu te concedo permissão total Para usar qualquer meio que você achar adequado Para me purificar, me refinar E restaurar a minha condição eterna original Pai, eu escolho negar a mim mesmo E entregar o controle da minha vida a você Eu te dou a minha consciência Eu me arrependo e renuncio a tudo que a tenha danificado Eu peço que você purifique e restaure a minha consciência Dirija e proteja-me através da minha consciência Por um fluxo de reverência e temor do Senhor Eu te dou o centro da minha razão Me arrependo, renuncio a dúvida, a descrença, racionalismo, o ceticismo, cinismo e a negação Eu peço que você me purifique de todas as falsas doutrinas, filosofias e ideias Peço-lhe que renove e restaure a minha razão Use a minha razão para interpretar os seus pensamentos e entender os seus caminhos Eu te dou a minha imaginação Eu me arrependo por ter visto qualquer imagem que tenha poluído a minha imaginação Eu te peço que apague todas as imagens negativas com o sangue de Jesus Purifique e restaure a minha imaginação Restaure a minha tela, a visão e a revelação Eu te dou o meu coração, a minha mente subconsciente Eu me arrependo e renuncio a todas as fortalezas, sistemas de crenças e valores negativos Votos, palavras, maldições, doutrinas, gatilhos e mecanismos de defesa e enfrentamento Eu peço que você limpe toda a memória negativa Purifica, restaura e reprograma o meu coração Com a sua verdade, com seus valores e com o meu destino eterno Eu te dou as minhas emoções Eu me arrependo e renuncio a toda falta de perdão, amargura e raiva Eu peço que você me purifique e restaure as minhas emoções Use as minhas emoções para sentir o seu coração e me guie através da intuição Eu te dou a minha vontade Eu me arrependo e renuncio a todo pecado, rebelião, obstinação, controle, medo, dúvida, incredulidade e indecisão Te peço que purifique e restaure a minha vontade Restaure a minha coragem, perseverança e ousadia Use a minha vontade para me permitir fazer a tua vontade Através da obediência e da verdadeira adoração Pai, eu entrego a ti o meu espírito, a minha alma e o meu corpo Eu declaro que Jesus é o Senhor das portas da minha vida Eu volto para este reino pronto e disponível para fazer a sua vontade e cumprir os seus propósitos Manifeste a glória da sua presença em mim e através da minha vida Manifeste a autoridade e o poder do seu reino através de mim e ao meu redor Amém Se você fez essa oração, por favor, não se surpreenda com o que Deus trará A tona em sua vida como um resultado E por favor, não me culpe Esteja disposto a lidar com essas coisas quando elas surgirem Para que Deus possa seguir o seu caminho Não desista, seja persistente e insistente Não desista, seja persistente e insistente